Olá, eu sou a professora Karine Brandan, sou a professora de ciências da EJA. Eu desejo que todos estejam bem, que sejam bem-vindos para essa nossa jornada de estudos e de aprendizado aqui por meio desse canal da Seduc, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. O nosso primeiro slide, para a gente pensar um pouquinho mais, nas ciências eu trouxe esse cientista chamado Carl Sagan, que disse o seguinte, em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Então eu desejo que durante as nossas aulas de ciências, nós possamos descobrir muitas coisas juntos. O objetivo, né, da nossa aula de hoje, os objetivos são dois, aprender o conceito de saúde, invalindo a definição de ausência de doença e entender o que é o coronavírus. Então, para a gente começar a nossa aula, né, pensando em saúde, eu trouxe essa música dos titãs chamada Comida. Ela diz o seguinte, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Vai a pró? A senhora disse que a gente está falando de saúde, vai estudar saúde e me traz essa música? O que é, então, que comida tem a ver com saúde? Será que tem alguma coisa? Diversão? Saúde? Lazer? Será? Arte? Pro balé? O que balé tem a ver com saúde? Saúde? Nós vamos ver isso ao longo da nossa aula de hoje. Essa aula, né, ela é uma continuação daquele bate-papo que vocês já tiveram com a professora Nádia, né? Que ela falou um pouco mais sobre saúde também e sobre o SUS. Aqui nessa aula de ciências com a Procarine, vocês vão estudar mais aprofundado um pouco esse conceito, essa definição de saúde. Mas pra isso, vamos pensar, o que é saúde? Então, nesse caça-palavras, existem essas seis palavras aí que eu desejo que vocês encontrem. Saúde, bem-estar, médico, higiene, comida e saneamento. Vocês já conseguiram achar alguma palavra? Então, vamos lá. Saúde, vocês percebam que vai ter esse quadrado, né, vermelho, identificando onde estão as palavras, ok? Saúde, bem-estar, médico, higiene, comida e saneamento. Minha prova, tudo isso tem a ver com saúde? Tem certeza? Vamos ver? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define saúde como um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. O que isso quer dizer, minha própria? Isso quer dizer que, pra gente se sentir bem, pra gente estar com saúde dentro dessa definição, a gente tem que entender que saúde não é só eu não estar com diarreia, nem com febre, nem tossinho, nem com garganta pulmada. Não é só isso, tá? Essa ausência dessas doenças. Saúde, então, tem um conceito amplo, certo? A gente tem que pensar no nosso corpo físico, claro, mas a gente tem que pensar também na nossa saúde mental. Então, uma pessoa que tá muito acelerada, muito ansiosa, né, sem conseguir dormir direito, será que ela tá com a saúde 100%? Eu acho que não. Então, isso tem a ver com essa saúde mental. Também existe a saúde espiritual. Como assim? A saúde espiritual é o estado que eu fico quando eu estou de bem, vamos dizer assim, comigo mesmo. E pra eu estar de bem comigo mesmo, algumas pessoas buscam esse bem-estar nas religiões, né? Outras pessoas não têm religião e tudo bem. Mas o que gera essa saúde espiritual são esses valores morais, né? Esses valores do nosso dia-a-dia para o bem viver, tá? E existe também essa saúde social. Por quê? Porque eu tenho que estar em saúde comigo e com quem está ao meu redor. Será que a nossa sociedade está saudável? Será que o ambiente onde eu estou está saudável? As pessoas com quem eu convivo estão numa posição saudável, estão com saúde? Então, tudo isso a gente também pensa quando a gente vai definir saúde. Isso quer dizer que a gente precisa considerar alguns outros aspectos que a gente vai chamar aqui de dimensões da saúde. Como, por exemplo, a alimentação. Quando a gente se alimenta, a gente tá trazendo saúde para o nosso corpo. Só que comer bem é comer em quantidade? Se eu comer um prato de feijão, seis pães, ir tomar café e ainda tomar um suco, um guaraná. Será que é essa quantidade que vai dizer que a gente está se alimentando bem e que a gente está saudável? Não. Quando a gente pensa em alimentação e saúde, a gente tem que pensar na qualidade do alimento que a gente está ingerindo. Então, por exemplo, eu tenho que pensar em se eu vou comer uma fruta. Essa fruta, quando ela foi produzida, quando ela foi plantada, esse processo de plantio, de irrigação, ele teve quantidade de agrotóxico? Ele teve contaminação do solo? Será que esse alimento, ele realmente tem todos os nutrientes que eu preciso para ficar com saúde, para estar bem? Então, a gente tem que pensar tudo isso dentro desse aspecto da saúde também. O que a gente come, tá? Um segundo aspecto que a gente tem que considerar é a habitação. Onde eu moro? O bairro onde eu moro? A gente tem que olhar para esse lugar. Se a nossa casa, ela está com a iluminação não tão boa, com uma má ventilação, tudo isso pode indicar que a nossa habitação, o lugar onde a gente mora, ele não está tão saudável quanto a gente precisa para ter esse bem-estar, ok? Além disso, quando a gente pensa em habitação, a gente tem que pensar na nossa vizinhança. A gente tem que pensar na rua da nossa casa, em frente à nossa casa. Então, por exemplo, se a rua da minha casa não tem uma árvore, né? Se não tem espaços verdes, se próximo à minha casa ou próximo à rua onde eu moro não tem coleta de lixo, isso também vai indicar que talvez o nosso ambiente não esteja limpo. Vai indicar que talvez o nosso ambiente não esteja saudável. Se existe um esgoto a céu aberto na minha rua, isso pode nos gerar doenças também. Então, quer dizer que esse ambiente, que essa habitação, ela está em um local que não está saudável. E a gente precisa ficar atento para o nosso lugar. Por quê? Quando a gente fica atento para o nosso lugar, fica atento para a nossa casa, né? E para a nossa vizinhança, a gente tem como recorrer aos órgãos públicos, a gente tem como buscar os nossos direitos para que a nossa saúde e o nosso bem-estar, eles estejam assegurados. Então, saúde também tem que, a gente tem que pensar em educação. Essa aula da gente, essa busca que a gente tem por informações verdadeiras, confiáveis, sobre saúde é importante. Então, o aspecto da educação é relevante quando a gente vai pensar em saúde. Um outro aspecto que a gente tem que pensar é na renda, no quanto eu recebo. Pensando na minha família, a renda da minha família, quando nós juntamos, né? Tudo que nós recebemos, nós temos qualidade de vida. Qualidade de vida é a gente ter condições de ter lazer, é a gente ter condições de ter alimentação, ter condições de ter uma habitação, uma casa saudável, né? Com condições boas para a gente conseguir viver bem, né? Tudo isso também está atrelado ao quanto a gente recebe, ao nosso serviço, ao nosso trabalho, né? A nossa renda. Então, a gente também precisa considerar renda quando a gente fala de trabalho e de saúde. E, quando a gente vai pensar em saúde, a gente também tem que pensar em meio ambiente. A minha pró, meio ambiente, o que isso tem a ver com saúde? Vamos pensar. Se eu estou num ambiente, se eu moro numa região onde o ar está muito poluído, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Pode acontecer um aumento de casos de, por exemplo, problemas respiratórios. Pessoas com asma, com sinusite, com alergias. Então, esse ambiente que não está sendo cuidado pela população, inclusive pelas pessoas que cuidam da nossa cidade, ou do nosso bairro, ou do nosso estado, não estão cuidando desse ambiente. E esse ambiente não sendo cuidado, isso vai gerar doenças. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente também tem que pensar na saúde do meio ambiente. Um outro aspecto é o trabalho. Vamos pensar. Muitos de vocês, muitos dos nossos alunos da EJA, trabalham, não é mesmo? E nesse trabalho? Quais são as condições do meu trabalho? Eu estou num ambiente que é abafado, que não tem uma ventilação boa, que está muito quente, eu fico suando dentro do lugar onde eu trabalho. O trabalho é um ambiente que tem uma baixa luminosidade. Então, essas condições, será que elas são boas para a nossa saúde? Ou será que elas são condições que podem gerar doença? Se elas são, se essas condições de trabalho, elas podem gerar doença, então elas não são saudáveis. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto do trabalho, nas nossas condições de trabalho, quando a gente pensa em saúde também. Um outro ponto que a gente precisa tratar e considerar quando a gente está falando de saúde é acesso. Então, como assim é acesso? Acessar o quê? Um link? Não. Também. Mas não exatamente isso. Quando a gente pensa em acesso, a gente tem que entender que a gente tem direito a ter acesso, por exemplo, a um posto de saúde, acesso à vacinação, acesso a um hospital, acesso a um transporte público de qualidade. Para o transporte público de qualidade, sim, para pensar, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Dentro desse momento de pandemia, nós precisamos de distanciamento social, não é verdade? Então, se eu pego um transporte público, pego um ônibus, por exemplo, que está lotado, mesmo todo mundo utilizando máscara, eu tenho uma maior possibilidade de me contagiar por covid, por coronavírus. Então, se a gente pensa no aspecto da saúde, a gente também tem que pensar no aspecto da nossa qualidade de transporte público. Porque a gente está vendo agora, no momento da pandemia, o quanto esse acesso, né, ele é importante, o quanto isso tem a ver com a saúde. Começaram a perceber o quão ampla é essa definição de saúde? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em saúde, e aí eu peço que vocês tenham, ó, atenção. No Brasil, né, no país em que nós vivemos, todas essas dimensões que a Pró acabou de falar, de saúde, elas são pensadas e defendidas pelo SUS. Vocês sabem o que é o SUS, né? A Pronad, ela já trouxe essa informação. O SUS é o nosso sistema único de saúde. E é ele quem vai defender e cuidar, pensar também, em todas essas dimensões da saúde. Não é só ir no posto de saúde ou ter acesso a um hospital. Então, é muito mais amplo esse pensamento e essa defesa do SUS pela nossa saúde. Então, nós também precisamos defender o SUS. E aí, então, nós vamos agora, para entender um pouco mais sobre o SUS, nós vamos agora ver esse jogo, né? Eu vou fazer um spoiler desse jogo e peço que vocês acessem esse site, supersus.fiocruz.br. É um jogo que vai explicar quais são os nossos direitos na saúde pública. São os nossos direitos que nós podemos buscar quando a gente vai para esse movimento de sistema único de saúde, tá? E, nesse jogo, ele vai nos mostrar que, antes do SUS, que ele só veio com o acesso a partir da nossa Constituição de 1988, antes de 1988, não era todo mundo que tinha acesso ao hospital. Só as pessoas que tinham carteira assinada, né? Elas iam ter esse acesso ao hospital, à vacinação, ao ponto de socorro. E, hoje em dia, qualquer um de nós, né? Tem acesso ao SUS, tem acesso à saúde, né? Ter o SUS, e isso é uma conquista. Então, a gente precisa entender um pouco mais, descobrir um pouco mais o que o SUS tem a nos oferecer. E o que é que significa esse sistema único de saúde. E, aí, então, para vocês conhecerem um pouco mais, né? Eu sugiro que vocês busquem esse jogo, o supersus, que foi construído e pensado pela Fiocruz, que é uma instituição pública, assim como o Butantan, que, nesse momento de pandemia, estão buscando vacinas, né? Para que possam prevenir e cuidar da nossa população frente, né? Contra essa pandemia do coronavírus. Então, nós precisamos também valorizar essas instituições que, nesses momentos, são tão importantes para a nossa saúde. Então, agora, eu vou compartilhar a tela com vocês desse jogo supersus, para mostrar para vocês um pouquinho como é que ele funciona, tá? Além disso, eu já informo a vocês que esse jogo, ele tanto pode ser acessado pelo computador, né? Como pelo celular. Existe um aplicativo para que a gente possa acessar o supersus e jogar pelo celular também, ok? Então, vocês percebam que tem várias etapas nesse jogo. Nós vamos jogar apenas a primeira etapa, ok? E aí, então, ele vai mostrando essa bonequinha que está buscando essas conquistas, esse acesso à saúde. Então, antigamente, existia IAPS, INAMPS, né? E aí, o SANDU, que hoje em dia nós chamamos de SAMU. E tudo isso foram direitos conquistados, tá? Por todos nós, pela nossa população. Então, para nós acessarmos, né, esse direito e conquistarmos esse direito, nós precisamos passar dessa fase. Então, direito à SUS é uma conquista de todos e ele é feito para todos. A partir desse artigo 196 da nossa Constituição. Nós, então, vimos uma etapa, né? Esses cenários, existem vários cenários que vão explicando como o SUS funciona, quais são os direitos que nós podemos acessar a partir do SUS para termos uma saúde de qualidade, tá ok? Então, vou voltar para os nossos slides agora e eu sugiro que vocês descubram um pouco mais do SUS a partir desse jogo, ok? E aí, o final dessa primeira etapa, né, do jogo do SUS, do Super SUS, traz o artigo 196 da nossa Constituição. O que que esse artigo diz? Ele diz o seguinte, saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a partir dessa lei, né, a partir desse artigo que está na nossa Constituição Federal, nós, então, temos direito à saúde. E somos todos, são todos nós. E não apenas alguns, ok? E é importante deixar claro o dever do Estado. Estado aqui, quando a gente fala Estado, não é só, por exemplo, a Bahia, Estado Bahia, mas o Estado enquanto país, tá? É direito nosso e dever dos nossos governantes de garantir a saúde para toda a população brasileira, ok? E aí, então, pensando sobre saúde, pensando sobre essa nossa realidade, né, de pandemia, de distanciamento social, a gente precisa entender o que que é que está acontecendo, né? Que doença é essa? O que que está acontecendo com a gente que a gente precisa nesse momento para ter aula, sim, online, né? E não na nossa sala, e não, às vezes, com o nosso professor que a gente gosta tanto e queria abraçar, e queria estar perto, e queria fazer uma resenha. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito grave com a nossa população, e, inclusive, é uma doença mundial, e por isso que ela é chamada pandemia, né? E essa doença, ela é causada pelo coronavírus. Então, o que é o coronavírus? Coronavírus, eles são uma grande família de vírus que causam doenças e que vão dar gripe comum à doença mais severa, como a MERS, a Sars, tá? E o que é isso, Pró? MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foi um vírus, tá? E esse vírus da família do coronavírus que atingiu a população, iniciou essa doença lá na população do Oriente Médio, que é uma região no nosso globo terrestre, tá? E Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é a Sars. Essas doenças, elas já eram conhecidas, então, esses coronavírus, né, gripe, MERS, Sars, eles já eram conhecidos por nós. Só que em 2019, surge uma nova variante, né? Uma nova cepa de vírus que é chamada de coronavírus COVID-19, tá? E então, o que é essa COVID-19? Ela é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus descoberto no ano de 2019, onde houve o início do surto, né, na China, na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. E quais são os sintomas dessa COVID-19? Os mais comuns são febre, cansaço, tosse seca, algumas pessoas têm dores, desconfortos, congestão nasal. O que é isso pra congestão nasal quando a gente sente que não tá conseguindo respirar pelo nariz? Coriza, né, aquela... Como se fosse, estivesse escorrendo uma água pelo nosso nariz, a gente fica sem conseguir respirar direito. Garganta inflamada ou diarreia. E outros sintomas também, outros dois sintomas muito comuns, são a falta do paladar, ou seja, a gente não consegue sentir o gosto dos alimentos, né, e do olfato, a gente não consegue sentir o cheiro das coisas ao nosso redor. Então, são sintomas que a gente precisa ficar alerta, tanto pra nos cuidar, quanto pra cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E falando em cuidados, né, nós precisamos entender que a gente precisa tomar medidas preventivas diárias. Essas medidas preventivas diárias são, desde lavar as mãos com frequência, evitar tocar os olhos, nariz, boca, principalmente se a gente estiver num ambiente que não é a nossa casa, que a gente não tem certeza se ele está seguro ou não, né, E uma terceira medida preventiva que a gente precisa ter é os nossos membros familiares, né, como assim, as pessoas que moram conosco, tio, pai, mãe, avó, filhos, se eles têm alguma doença ou estão doentes, né, e principalmente os que têm comorbidades, o que é isso, comorbidades? São, por exemplo, doenças com hipertensão, diabetes, excesso de peso, tá? Todas essas pessoas, elas precisam ficar em casa, longe de escritório, longe da escola, longe de lugares lotados. Por quê? Porque a gente já viu que essas pessoas que têm essas comorbidades, elas têm mais chances, né, de ter agravamentos se elas adquirirem o vírus, né, da Covid-19. Então, elas têm mais chances de terem a fase grave da doença. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas e ter a responsabilidade de cuidar de quem está próximo de nós. Inclusive, de ficarmos em casa também se nós sentimos qualquer um daqueles sintomas. Uma quarta medida preventiva é cobrir o rosto ao tossir ou espirrar com um lenço e depois descartar esse lenço no lixo. Prova, mas na hora não tem um lenço, não tem um papel. O que eu faço? Simples. Eu posso usar essa região do nosso braço, tá? Cobrir o meu rosto, tossir e espirrar. Mas por que não usar as mãos? Porque as mãos, constantemente a gente toca nos aparelhos, nos objetos ao nosso redor, nas pessoas. Então, quanto menos exposição a gente der ao outro, né? E for exposto do vírus, melhor, né? Uma quinta medida preventiva que a gente precisa ter é limpar e desinfetar objetos e superfícies que são tocadas com frequência. Como assim, Pro? Mesa, maçaneta, portão de casa, a gente sempre tá limpando essas regiões, esses objetos, né? Que constantemente são tocados. Por quê? Porque evita, diminui a possibilidade de contaminação. Uma sexta medida de prevenção é se manter em casa o máximo que puder. Quem não pode, tome todos os cuidados, principalmente use máscara, se precisar sair de casa. Essas, então, aqui são as fontes de onde a Pro tirou essas informações pra trazer a aula de hoje. E eu acho interessante trazer pra vocês, por quê? Porque a gente tá num período de fake news. Então, a gente precisa ter cuidado de onde a gente retira as informações para nos informar. Então, quando a Pro traz a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, alguns artigos, isso quer dizer que a Pro tá trazendo dados e informações confiáveis pra vocês. Então, tenham sempre esse cuidado também de trazer informações para as pessoas ao seu redor de coisas confiáveis, né? conteúdos que são, foram retirados de locais que a gente tem certeza que não é uma fake news. Então, resumindo a nossa aula de hoje, a gente viu três conceitos importantes, né? O conceito de saúde. Por que o conceito de saúde? A gente viu que saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Uma outra coisa, um outro tópico que nós vimos foi um pouco mais sobre os coronavírus, que a gente já sabe agora que é uma família de vírus que causam doenças. Uma dessas doenças, né, no momento é a mais famosa, que é a COVID-19. E a gente viu as prevenções, alguns cuidados que precisamos tomar para a nossa proteção contra a COVID-19. Agora é a sua vez de trabalhar, porque com essas informações das aulas de hoje, você conseguirá realizar as atividades dessa semana. Muito obrigada, se cuide, use máscara e quem puder, fique em casa. Abraço, até mais. O que 불 living é uma perda, em casa, que nunca nãoẫu e para ela. coitava ela, a gente que me faz quebrar